Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank, a onda dos limites de R$50. A galera está vindo com tudo aqui no canal falar dos limites de R$50. Uns estão falando que é deboche, outros estão falando que é um absurdo, provocação do Nubank, mas será que é isso mesmo? Vamos desvendar o mistério juntos. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda, já fizemos o vídeo 1, o vídeo 2, falando desse assunto, limites de R$50 do Nubank. Primeiramente achávamos que era um grupo pequeno de pessoas que receberiam esse limite. Depois, nós vimos no mês de julho, aquela quantidade de pessoas reclamando do limite de R$50. Quando foi agora no mês de agosto, a galera então explodiu aí, que foi aprovado com o limite de R$50. E aí começou nas redes sociais, nas comunidades, e o pessoal aí entrando com tudo nos comentários, falando que o Nubank está debochando dos seus clientes após liberar R$50. Aliás, outros falam que é uma vergonha provar isso, outros falam que se fosse para liberar R$50, então que não liberasse nada, outros acham que isso aí é um absurdo e por aí vai. Então, não para de chegar mensagens embaixo dos vídeos, via e-mail também, em outras redes sociais, a galera chicoteando o Nubank por causa de R$50. Mas, Leandro, o que você acha, você mesmo, sobre isso? Bem, gente, a história dos cartões, você já viu que eu já postei aqui no canal, nas lives, eu falo muito sobre isso. Eu não acho certo um cartão variante Gold com um limite tão baixo de R$50. Eu, na verdade, nunca tinha visto essa quantidade de pessoas sendo aprovadas em uma instituição financeira com um limite muito baixo, né? É como se fosse aprovado R$50 nessa quantidade de pessoas, que é muitos, né? E aí você soma com a sua base de clientes e você informa para as instituições, caso queiram saber quantos clientes na minha empresa possuem limites, né? Então, eu acho isso, vamos dizer assim, que 20% não tem limites e os 80% que estão na minha base, de mais de R$12 milhões, tem cartão de crédito com limite, tá? E aí quando você peneira, né? Essa quantidade de clientes que tem R$50 é muito grande, porque de julho para cá, a situação assim explodiu. Eu nunca tinha visto tantas pessoas reclamando de um cartão com limite tão baixo, né? No entanto, isso se deve ao novo cadastro positivo, a nova forma de calcular o score, baseado ao comportamento de bom e mal pagador. E aí sim, quando explodiu as instituições onde consultam o nosso EPF, deu uma melhorada muito grande no meu score. E assim, muitos foram aprovados. Eu não estou afirmando, então eu estou achando que o Nubank aprovando essa quantidade de pessoas com R$50, vai fazer uma análise desses clientes. Esses clientes que usam o limite do Nubank em R$50, compra, paga em dia, antecipado, sei lá como vocês vão fazer, mas usando e paga em dia, você vai criar um histórico de bom pagador com o Nubank. Você já tem um bom histórico de bom pagador, porque o Serasa ou o Boa Vista ou o SPC Brasil mostrou isso para o Nubank. Portanto, você foi aprovado R$50. Quantas vezes você tentou esse cartão e você foi reprovado? Quantas vezes você tentou, tentou, tentou? Era negado. Foi só aprovar o cadastro positivo para todo mundo, a galera, então, enxou a carteira do Nubank, sendo aprovado com R$50, com R$100, com R$200, com R$250, com R$300, R$350, R$400, R$500, R$800 de limite. Não é verdade? Porém, os R$50 prevaleceram nos meses de julho e agosto. Se vocês entram nos vídeos, vocês vão ver, Nubank me aprovou, aí riso, R$50. Nubank me aprovou, R$50. Nubank me aprovou, aí você vai lá rindo, R$50. Então, muitas pessoas estão indignadas com esse limite de R$50. No entanto, eu ainda acredito que quem foi aprovado com limite de R$50 pode passar por uma nova análise, né? Se você usar e pagar direitinho, e aí sim você poderá ter outros limites, tá? Dos R$50. Aqui no canal também, eu já vi casos que o ano passado foi aprovado com R$50, hoje me passaram aqui no canal informando que o limite subiu para R$300, alguns falam que subiu para R$800, outros falam que subiu para R$500. Então, percebe-se que para algumas pessoas, a análise de comportamento vem acontecendo. Então, é a questão de tempo para você ter aí, talvez, o seu limite alterado. No entanto, não significa que para o cliente X que ganhou R$50 de limite, agora aumentou para R$400, que para o cliente Y vai acontecer da mesma forma. Lembre-se, o CPF seu não é igual ao meu. O seu comportamento de pagamento, seu comportamento de compra não é igual ao meu. Então, como não são iguais, pode acontecer diferente para você do que para o outro cliente. Então, para esse grupo de pessoas aqui no canal, que vem tendo aumento no limite de R$50 para R$100, para R$200, para R$50, para você também pode acontecer, como também pode não mudar. Então, vamos testando aí, vocês vão me passando as informações, e a gente vai fazendo os vídeos necessários para esclarecer a galera aí, referente ao limite de R$50. Bom, só que só essa palhinha para vocês, para a gente deixar claro aqui, o que vem acontecendo com este cartão com limite de R$50. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de este vídeo. Vamos para os abraços, então. Antônio Santos, um grande abraço. Kert Souza, um grande abraço. Regis 160, um grande abraço. Daniel B15, um grande abraço. Rosa Cristina Santos, um grande abraço. Fernando Júnior, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de este vídeo. Até o próximo e com Deus.